Hoje, assim, as coisas vão evoluindo, um concorrente vai puxando o outro e quem ganha é o consumidor. Então, os condomínios hoje têm pensado mais em paisagismo, em um acabamento melhor dos itens de lazer. O consumidor também está mais refinado e está mal acostumado. Ah, você vai me dar só isso? O concorrente dá isso e mais um pouco. E também a gente está sempre atento às mudanças de comportamento. Então, todas as pesquisas vão mostrar para você que entre comprar sem piscina e com piscina, o cliente prefere com piscina. Agora, se perguntar para ele se ele quer pagar mais, ele não quer. Cara, eu estava pensando nisso. Uma vez você me falou de uma pesquisa que fizeram do cara que tinha piscina no condomínio, que ele usava muito pouco e que ele achava que o valor do condomínio aumentava muito por ter piscina. Acho que era alguma coisa assim. Quando eu fui comprar apartamento, eu pensei nisso e comprei sem piscina. Só que a maioria prefere comprar com piscina, né? Se você perguntar se você pagaria mais, não. Mas você quer com? Quero. Normal. Você vai querer o acessório de qualquer coisa, do seu carro, numa roupa, qualquer coisa. Perguntar, o lanche vem com batatinha. Você quer? Você não come a batatinha. Mas se você falar que tem, você prefere com batata. Mas aí depois você vê que... Eu já vi empreendimentos aqui que a piscina está na sombra. Aí que a pessoa não usa mesmo. A piscina gelada? Aí você vai aquecer. O condomínio fica caro. Então também tem que ter essas preocupações. Mas o comportamento vai mudando. Então hoje... Você também não quer ficar de sunga na frente dos vizinhos também, né? Tem essa questão. Então as pesquisas vão para esse lado. O homem não. Vou falar assim, tá? Eu vou falar pelo estereótipo. Porque é o macro da pesquisa. Não estou entrando em detalhamento. Estou indo pelo macro da pesquisa. Da família tradicional. O homem não usa. A mulher tem vergonha de ficar de biquíni na frente do vizinho. Só quem tem filho desce. E aí a criança fica na água. O pai e a mãe ficam ali tomando um sol e conversando com os vizinhos. É o que acontece de fato, né? É. Quem é mais jovem, adolescente e tal, também desce. Mas acaba mais usando como uma forma de ter um local ali para ficar conversando com os amigos. E aí vai da regra de cada condomínio. Tem condomínio, por exemplo, que não permite consumo de bebida na vida da piscina. Água, refrigerante, cerveja. Aí diminui também a frequência de quem desce só para socializar. Mas hoje, assim, demandas recentes. Pet Space, academia. Superaram piscina. Salão de festas, também. É bom, né? Se a gente falar em apartamento, você não vai conseguir fazer uma festa para vários convidados dentro do apartamento. Você desce para o salão. E aí também tem sido uma tendência. Não aquele salãozão grande que você vai fazer um casamento. Mas o empreendimento ter ou um salão grande que você consiga modular, ou vários menores. Porque daí você consegue atender mais gente. Hoje eu vou fazer uma noite de pizza. Um forno de pizza, uma adeguinha de vinho. Você desce lá com quatro, cinco amigos. Pizza.